E vamos dar uma olhada nesse jogo, vamos ver como é que é. O pessoal da Sony que mandou pra mim, inclusive, ó, a capinha aqui, ó. O pessoal da Sony me mandou muito carinhosamente, muito gentilmente. Então, agradeço demais aí o pessoal da assessoria da Playstation Brasil, pelo carinho e pela atenção. E vamos ver, né, gente? Vamos ver o que é, porque eu não tava nem esperando. Eita nóis, eita nóis, gente. Ih, pode ter convulsões, pessoas podem ter convulsões. É porque esse jogo é bem colorido, né? Vamos ver. Gente, eu sou cegueta, então eu vou aumentar mais o brilho, tá? Sim. Ghostwire, Tokyo. Vamos ver qual é. Tatari. Para jogadores que gostam de grandes emoções. Vamos ver. Vamos lá, gente. Vamos ver. Ai, Tokyo. Saudade do que a gente nunca viveu, né? É, o Tatakaya do Shingeki, mas é um verbo, né? Tatakari maço. Tatakari maço. Sei lá. Fiz o pergunto para a sensei. Opa, tá em japonês, assim que eu gosto. Opa, tá em japonês, assim que eu gosto. Opa, tá em japonês, assim que eu gosto. Eita. O som tá bom aí pra vocês, gente? O som tá bom aí pra vocês, gente? Bora. Ah, que bom. Esqueci de perguntar do som. Tinha que ter perguntado antes, né, gente? Mas eu esqueci. Eu não sei muita coisa desse jogo. Meu Deus. Gabel falou que Tatakari é uma condição na qual um deus, um Buda ou uma alma causa uma calamitosa condição em um ser humano. Uma força sobrenatural que haja nesse sentido. Nossa, Gabel, que da hora. Obrigada, Márcio, pelo Prime. Uma honra, bem-vindo. É tipo o ponto vital ali. Modo Very Hard, sim, mas eu queria saber o que era a Tatakari. Eita. O Mikami tá virando... A Tango tá virando a Platinum com esses jogos doidos? Deixa eu arrumar minha câmera, gente. É, a legenda é bem pequenininha, né, Roberto? Eita, ó o capiroto. Eita, ó o capiroto. Valeu, Mr. João, obrigada pelo Prime. É uma honra. Beijo. O que tem que ter um que acha que as pessoas têm que ser purificadas? É muito ego, né? Jogo maluco. Eu já achava que o Daivou e Fim era meio maluco, mas esse aí... Valeu, Gabriel. 11 meses com a melhor. Que é isso, Gabriel. Obrigada, tá? Obrigada pelo Resub. Tamo junto. Mas o jogo tá bonito, né? O jogo tá bonito, né? Eita... Eita... Obrigada, Márcio, pelas palavras. Bem-vindo. Parece muito o Venom. É, né? Tipo... Dá pra aumentar a legenda, LF? Eu não sei. Não sei se dá pra aumentar a legenda, gente. O 3D até se falou que a mancha na cabeça dele dá um nervoso. É que ele tem enxaqueca com aura. Só que em vez dele ver a aura fora do olho, a aura já tá no olho. Daqui a pouco eu tento aumentar, gente. Eu não fazia a menor ideia que a legenda era pequena. Capítulo 1. Começos. Hum, tá. Ok. Ai, tá tão bom jogar bem-vindo que é em primeira, terceira pessoa. Né, gente? Eita, Slender. Só que é o contrário. Valeu, rei. Obrigada pelos 14 meses. Você é a melhor. Você é o melhor, rei. É o Slender ao contrário? É o Slender ao contrário. Valeu, Luciano. Mais um mês apanhando essa streamer maravilhosa. Você que é maravilhoso, Luciano. Ah, é pior que fica falando aqui no controle também. Eu quero tirar isso. Pra que colocar pra falar no controle? Ah, é muito melhor, né? Obrigada, Roji. Boa noite. Muito obrigada pelos 19 meses. Boobo Burger. Será que tem esse lugar lá? Não deve ter, né? Fudia. Fudia a Marte. Tá, e assim... Eu miro. E isso eu atiro, tá? Aí ele vai carregando, é isso? Aqui pula. O que houve em Tóquio? Todo mundo sumiu, né, Blind? Todo mundo sumiu. Por que que sumiram? Não sabemos ainda. Tá bonito o gráfico, né, do jogo? Tá mais bonito pra vocês do que no meu monitor aqui. Não dá, corre. Por enquanto tá tranquilo. Ô, Jorge, tá sussa por enquanto. Éter e éter cristalizados. Se encontrar éter, ele vai ser destruído. Ah, tá. Quando eu bato nesses bagulho, recupera as coisas. Tá, beleza. Beleza. Imoto, imoto é irmã mais nova. Ah, imoto é irmã mais nova. Ah, várias coisinhas que ficam brilhando, daí você recupera. Ah, tá. Caraca, o jogo doidão, né? B.O. Nossa, os Slender. Meu Deus, a mina sem cabeça. A Sakura sem cabeça. Que legal, Zoldry, que comprou a camiseta igual a minha. A gente vai ficar de par de vaso, hein, né? Vamos na BGS, tudo de par de vaso. Eu vou só afastar um pouquinho aqui, gente, pra não ficar tão colada na TV, tá? Pronto. Aí acho que fica melhor. Eu tô olhando pra cá, porque é aqui que fica meu monitor, tá? Ah, aqui é gacho. Nossa, tem até stealth, pô. Ô, louco. Caraca. Ah, nível de sinergia. Quanto mais XP, maior é o nível de sinergia de Akito com Kaká. Derrote inimigos e compromissões pra obter XP. Técnicas espirituais. Ah. Ah. Tá. Tá. Aham. Tá. Ok. Então tá bom. Tá gostando do jogo? Eu tô ainda tentando entender qual é a do jogo, o Rafael. Mas pelo menos eu tô praticando o meu japonês, né? Porque eu vou ter prova logo mais, gente. O que é isso aqui? Mensagem pra família. Não se preocupe, mãe. Tô no hospital agora. Acho que vou ficar bem. Tem até file. Olha. Pô, tem até file, gente. Tem que ir ao quarto da irmã dele, né? Aqui eu nem sei qual é. Mas vamos descobrir. Da Imoto. Imoto que é a irmã mais nova. Tá bom aqui não. Tá. Ela tem que virar ali na frente, então. Caraca. Caraca. Tem um troféu. Tem um troféu. Então tá, né? Comida. Ah, é pra, tipo, recuperar energia? É, ó lá. Como eu bebo a consumíveis pra recuperar energia. Concede um pequeno reforço permanente ao máximo de PV. Equipe itens pra acessá-los com mais facilidade no menu do inventário. Tá. É, a erva verde, né, Gabriel? Só que é um onigiri ali. Onigiri. 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 Estamos chegando no quarto da menina. O que é, Kropply Star? Do que você tá falando? Ah, tá. Isso aqui. Mas eu já tava com o negócio cheio, porra. Energética. Energética. Acho que eu não devia ter usado agora, né? Cadê? Como é que eu tiro mesmo o bagulho? Caraca. Caraca. Obrigada, Giralda! Muito obrigada. Já esqueci todos os controles, gente. Calma aí! Calma aí que eu tô aprendendo ainda, caramba. Eu tô perdida aqui. Como é que eu tiro o negócio dele, gente? O núcleo dele? Ah, tá. O negócio fica, então, em... Standby. Beleza. Ah, eu tava agachada até agora. Por isso que, gente, se jogas em primeira pessoa, eu sempre acho que eu tô de pé. Nunca sei quando eu tô agachada, quando eu não tô. Giralda, obrigada, tá? Pelos seis meses. Um beijo pra você. Panfleto de pessoa desaparecida. Estamos buscando informações sobre o seguinte incidente. Uma garota nessa foto desapareceu no dia 15 de abril. Foi vista pela última vez no 429 em Shibuya. Caso tenha alguma informação sobre o paradeiro dela, liga imediatamente. Onde que eu vejo esse banco de dados? Calma. Aqui, ó. Aí tem as técnicas, tem o mapa, tem as missões. Tem arquivo, ó. Personagens, o Akito. Estudante de 22 anos que se envolve em um terrível acidente de trânsito em Shibuya. Entre a vida e a morte, ele é salvo graças à fusão. Com um ser misterioso e fantasmagórico. Como é que era? Ai! Arrancar núcleo. Ah, tem que aparecer na tela pra eu arrancar. Ah, desculpa, gente. Deu uma queda, mas voltou. Quando eu olhei, já tava a reconexão bem sucedida. Desculpa. Ah, tá. O quarto dela é subindo ali. Tá tudo bem aí? Vocês tão tudo aí, gente? Quem nunca tropicou na frente daquela pessoa bonita do crush, né, Gabel? Nossa, todo mundo foi, ó. Tipo, todo mundo foi evaporado, ó. Só tem as roupas no chão. Que bizarro. Ó. Nossa. Que bizarro, né? O que é isso? O que é isso? Bom, tem que passar por aqui. Só queria ver, já que é uma cozinha, se tem algum item de cura aqui. Ah, eu sou Maria Lutinha, não adianta. Não tem. Nossa, só as roupas no chão. Todos foram arrebatados, disse o Felipe. Eita. Quem vai? Gente, eu vou ter prova de japonês logo mais. Ainda bem que eu tô treinando, então, né? Posso falar pra professora que eu tô fazendo lição. Ah, pranchetinha não dá pra ler, né? É o grito da filha do prefeito ali, pô? Oxi. Gente. É, se dá obvio que a live deu uma travada e voltou. Quando eu vi, já tava reconectado, já. Gente, compartilhem a live, por favor, tá? Foi o Thanos, né? Que estalou o dedo. Anotações de troca de turno de enfermeira. Troca de quarto. Paciente Toshiyuki Kota. 403, 402. 405. Reclamação de barulho do quarto ao lado. 410. Baixa pressão de água. 417. Flores vieram do irmão. Falta um vaso. Será que fui eu que mandei? O meu personagem que mandou? Eu que mandei. Obrigada, Samus! Obrigada pelos 12 meses. Um ano me aturando, meu Deus. Meu Deus. Ai, olá. Meu Deus. O que é isso? Ele tá vendo a irmã dele pegando fogo? Aqui. Ai, Ju. É tão bonito. Podia ser em terceira pessoa, né? Se coisa, o povo fica fazendo o jogo em primeira pessoa. Jogo também, mas... Eita! Tava compartilhando a live, gente. Nossa, isso é bem Death Stranding, né? Ah, ela tá tipo em coma. Ai, Chico, quem sou eu? Tava até agora. Quem é você, Ningen? Que é humano, né? Ningen? Ah, ah. O que é esse agora? E Chico é uma desgraça, né, George? Pois é, ele tá com aura ainda pra piorar, né? E Chico com aura. Gostou do trocadilho? É Ningen? É ser humano em japonês, né? Humano. Então quem é você, Ningen? Nós somos ninguém no Japão, né, gente? Isso, olha a cara. Nossa! As máscaras bizarras. O Slipknot? Coitado! Porra, fez o guri até aí, mano? A menina... A menina tá nos aparelhos. Ouvi dizer que japonês é mais fácil do que inglês, é verdade? Yarden, depois que você aprende um idioma, tipo o inglês principalmente, eu acho que o segundo já fica mais fácil. Onde é Koto? Será que ele está na lagoinha? Isso é seu meu sensei. Caramba! Me dê seu corpo, né? Tipo, então, me empresta essa sua bolsa que eu vou lá. Não. Me empresta teu sapato. Não. Gabriel, eu só quero usar meu corpo como objeto de adorno. É, do Jujutsu, né, Roberto? Roberto, é verdade. Então, você tá pedindo o corpo do cara. Eu acho que o ideal é isso. Ah, era ele que tava com nós. Ele que tava dentro de nós. Eu achei que era o diabão, porra. Ah, agora já tá começando a fazer mais sentido, né? Essa galera aí, pelo jeito, obliterou todo mundo. Pra purificar as almas tudo. E aí a menina tava em coma. E o cara lá, o demonião lá, o capiroto, levou ela. Porque, como ela tá em coma, ela fica entre os dois mundos. O japonês tem uma ligação muito forte com o espiritual, né, gente? E aí acho que o cara levou por causa disso. Porque eu sabia que o cara tava querendo a irmã. Nossa, mas você tá bravo. Tadinho. Gente, nossa, é mais doido do que Devil e Finn, gente. É mais maluco do que Devil e Finn. Muito mais. Muito mais. Ela tem como pausa o incêndio? É, pelo jeito, foi por isso. Ele tava tendo agora um... Freshback. Tava pegando fogo, né, o... O quarto dela. Será que foi dele a culpa? Porque ele fechou a janela ali? Tem que ter sido isso, né? Tem que ter sido isso, né? Então, vamos. Então, vamos. Mikami sempre queimando as pessoas. É, João, pois é. Bisnaguinha falou que tem uma vibe Death Stranding. É, o Kojima, ele é... Gente, eu vi o Teteus jogando, né? O Death Stranding, cara. Assim, é um jogo muito diferente. Mas, cara, ele é muito bom. É que ele é muito louco, mas ele é muito bom, assim. Eu fiquei assistindo, eu fiquei super envolvida com a história, assim, sabe? Fiquei muito impressionada, assim, do quanto é um jogo muito... Parece que é muito à frente, assim, sabe? Problema. Ai, já tenho muitos. Não preciso de mais, não. Já não basta os problemas que eu tenho na vida? Será que ele vai explicar? Explica aí, Kaká, por que que... Foi só Tóquio, né? Que todo mundo sumiu, né? Só, né? Só Tóquio. E, nada, hein? Não, não acho que...